E aí, fellow? Recentemente teve um doodle das Olimpíadas que tava todo mundo falando sobre E eu pensei em fazer um vídeo muito tempo atrás, tipo, meio que quando lançou isso aí já Viu um monte de gente jogando em stream e tal Mas eu acabei não fazendo por preguiça mesmo Você vai ter que me desculpar ou também não importa muito Eu quero jogar isso que faz tempo, quando eu joguei eu segurei e até sumiu do Google Se eu abrir aqui o Google agora, nem vai estar mais aqui Agora só tá branco mesmo Eu tenho que entrar no site do bagulho pra poder jogar O nome disso é responsabilidade, não sei se vocês conhecem Vamos rugar Não vi essa animaçãozinha também, eu guardei pra ver junto com vocês A musiquinha é boa pra porra, moleque Olha, que isso Ai que legal, mano, é um animo Não funciona isso, olha Olha os passarinhos voando, mano, nem dá pra enxergar, né Aparece um gato do nada, tá louco Esse gato morreu, nessa altura, né, mano, vai saber Opa, estão chojando Eita, que bonitinho Mano, eu vi o Phelps jogando só Mas tipo, meio minuto disso aqui Eita Vou apertar isso pra falar com o cara Eu dei uma rasteira no cara Rasteira não, né, uma rolada Eita STL dos campeões, cada 4 anos Os atletas mais fortes do mundo Não se runem aqui para competir Vai até o portão Tem vários esportes Eu não sei se eu vou jogar tudo Talvez eu split em duas partes, sei lá Acho que eu vou ir pra esse lado aqui primeiro Eu vou ir pra maratona Os Kijimuna adoram corridas na praia Se você pretende correr com eles, cuidado com os obstáculos Pode crer, meu velho Terei cuidado para um caralho Acredito que aqui seja aonde eu tenho que competir, né Só de ouvir as mãos mais Tô montado isso aí pra correr Isso aqui que é o Kijimuna Kijimuna Entra para uma equipe e vejo o placar Eu tenho que entrar pra uma equipe? Ah, olha só o placar Ah, que da hora Quem que tá ganhando aqui pra eu entrar? 13 milhões Não, calma lá 133 milhões 1602 Calma aí 84 milhões Ninguém gosta do pato verde 142 Eu vou ir na vermelha porque é a que tá ganhando, né É assim que funciona O mundo é injusto demais Quero começar a escutar Não, mas você já está matando Você poderia buscar um pouco de madeira? Ah, sério que eu me meti nisso? Como eu pego madeira? Aqui só? Um ótimo pedaço de madeira Ah, é facinho Perdi minha raquete de tênis de mim Ah, nem futei Olha as coisas que eu tô arrumando pra cabeça, velho Eu quero jogar o jogo Eu tô pegando trabalho pra fazer já Ah, achei Ah, não tem mais madeira, mano Pega a raquete aqui, velho Quebra da quarta parede vezes 3 mil Eu não consigo achar a terceira Fada, mano Acho que esse cara vai ficar sem construir mesmo, mano Enfim, se eu achar eu ajudo ele ali Vamos correr Catecine Eita Barra de espaço para desviar Vambora, porra Eita Como é que eu corro mais rápido? Ah, eu tenho que seguir aqui Acho que eu perdi já, né? Nossa, é o gatinho muito puto Ai, não Caralho, tem cooldown, mano Volta aqui, Tanuki Não é o Tanuki É o Kiji Foda-se Nossa senhora, eu tô muito Fast and Furious aqui, mano Ah, não Nem ferrando Vai, caralho Vai, 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 vai Passei 31 km por hora Morri Mas como que ganha? Não tem final Ah, não Ali em cima 400 metros Estou quase chegando Aê, boa GG Aê Ganhou pergaminho Eu ainda não tenho um time Eu quero entrar para um time Acho que terei que explorar o mapa Filho Eita, que bonitinho Grande campeã da maratona Lucky A gata Ah, aqui que escolhe o time Sim, eu quero a equipe vermelha Olha, eu posso teleportar, mano Ah, mas eu quero explorar o mapa Eu não quero teleportar O capitão do nosso time sumiu Como podemos jogar sem ele? É o dia do grande jogo Talvez eu possa ajudar a encontrá-lo Que parceiro, macaco Tá, eu tenho que achar o time Calma, eu acho que eu perdi Uma informação variável Direção da montanha escalada Montanha escalada é aqui, será? Ah, a montanha escalada é pra cá, talvez Não, aqui é uma casa só Mano, eu quero fazer Todas essas size quests depois Mas por enquanto Eu quero só jogar a minstore mesmo Isso aqui é o que? Futebol americano? Caralho, é uma bunda Tem espaço para passar Let's gooo Passa Nossa, que da hora Eita Ah, esse jogo é muito de celular, né, mano Sai daqui Não Nossa senhora Tô rapidão Tô rapidão, tô rapidão Tô rapidão Ah Uh, uh, uh Ha Tamo junto Vamos ver os outros Na verdade é bem rápido esse jogo, né Eu achei que ia ser mais devagar Muitos tentaram vencer os outros da Ilhaone Mas ninguém nunca conseguiu Hoje eles estão jogando contra Momotaro e amigo deles A gente pode se juntar aí Ah, mas eu já ganhei, tá ligado? Quer o que, pingue-pão? Tênis de mesa Tênis de mesa eu já fui, né Ou não Ah não, foi o teste só de tênis de mesa, né Agora eu acho que é a hora De provar minha habilidade Em campo do jogo Essa cidade está completamente abandonada Por quê? Ok Eu não, não, enfim Foda Mano, como é que eu já gastei mesmo Com uma folha, velho? Nossa senhora Se liga no poder dessa folha, mano Nossa Olha o jeito que o cara está jogando Pingue-pongue, mano Toma Nossa Como assim? Isso não pode Não Caralho Mandei logo duas Nossa Trinta bolas Beleza, então Toma 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 Nossa Isso não pode Isso não pode não Nossa 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 Não É impulsiana Nossa senhora Como que eu não tomei ponto Agora Acabou Acabou o jogo F Nossa 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 Meu jogo está até travando, mano O jogo do navegador é assim, né, mano Easy peasy Gatinho muito fofinho, né, velho? Fofinha Loque a gata Porque É uma fêmea Eita, deixa eu ver Vibe indescritível Olha o outro daqueles Esqueci Acendem tochas ao redor da sua mesa Quatro tochas ao redor da mesa Mano, eu estou com medo Mas aí, vamos lá, né? Como é que faz? Não Caralho, sai, sai, sai Eu não entendi a parada de acender ao redor da mesa Então eu vou só ir embora Eu não sei acender a tocha Mano, vocês vão ter que me desculpar Percego Uma motária deve estar aqui Ah, tá Completei a sidequest Olha o lobinho Ah não, é um cachorro Procuro só vai retornar do jogo Da escalada Quando alguém alcançar o pico da montanha Vamos lá então, né? Let's go, né? Daquele jeito Nossa senhora Corujona, mano Insana Vai, espaço pra saltar Eita Noooosssss Caralho, que legal, mano Nossa, muito foda Nossa, eu adoro jogo assim, mano Tipo, muito mesmo Ai Eu tenho um minuto pra chegar lá Nossa senhora Cheguei, caralho Nossa senhora Que medo, mano Aêêê Alright, alright Depois eu quero explorar essas paradas aí Do... De jogos secretos e tal Olha esse troféu Ah, são os meus troféus Será que são os troféus da size 4? Que caçador de pêssego Sei lá, não tenho jeito Vamos nessa Tem um patinho do time verde ali Dá pra treinar aqui? Acho que não, né? Aqui é só decoração Vamos fazer o arco e flecha então Nossa, que artizinha foda, mano Que jeito pra mover E espaço pra atirar Nossa Se eu errar a flecha Eu perco o ponto Não, eu só não ganho mesmo O cara tá passando muito na minha frente Meu Deus Nossa, 1300 Nossa, tá uma disputa muito acirrada Não mais, agora ele tá me destruindo Só mesmo Toma Não, não, não Para de pontuar Para de pontuar 3200 Ele tá me passando Para Nossa, eu tô spamando flecha Eu não sabia que dava pra spamar flecha Eu achei que tinha de delay Aêê, porra Tá na frente Ha, GG Por que o cara tá feliz que ele perdeu, mano? Não é nada Legal da sua par Acredito que tem um level hard Das bagulho Porque tipo Falou lá Que os verdadeiros confrontos Estão escondidos O cara falou lá De botar vela Em volta da parada Em volta do tênis de mesa Eu não consegui colocar A desgraça da vela Let's gooo Eu não sei sobre o que é isso aqui Agora eu acabei esquecendo Ah, de natação Será? Gato nadando Uma das piores mentiras que existe Olha Vamos dançar Vamos dançar Ah, não É nada sincronizado Por isso que é dano Ah, é Friday Night Funk Esse aqui não dá pra fazer No controle, não Nossa Que bonitinho Todo mundo dançando juntinho Ah, tá com delay, mano Só no passinho Só no passinho Vem comigo Nossa Focando em comentar E tomando no cu Nossa Só um gato bem fofo Mano Vou ter que admitir Vou ter que falar isso Esse mano aqui Tá aqui toda hora Se você tá ganhando Um programa bem sagrado Você vai ganhar uma estátua Na praça principal Muito foda O skate dele é uma folha Barra de espaço Pra passar o tal E fazer manobra Nossa Agora eu sei Nossa, toma Toma Eita Nossa senhora, mano Mandei o Trix Ah, caí Porra, mano Isso podia ter virado a tempo, né Tá tocando aí É um Charlie Brown Jr. 8-bit Essa musiquinha é insana, mano O 360 não faz nada, né Nossa, toma Toma os 63 mil pontos, então Toma essa, Tony Hawk Pro Skater Tentar jogar Tony Hawk Pro Skater Esses dias, mano Na moral, que desespero Eita Tô em cima do Nossa, eu vou ir pra plateia, vem Não, não dá 5 segundos Então toma aí, ó É, acabou o tempo, caralho Ganhei? Como que eu sei que eu ganhei? Tipo, eu só joguei Nossa, eu vou invocar o Junko Nossa senhora Que olimpíadas diferenciadas Essa aí, hein Ah, que bonitinho, mano Todo mundo comendo bola Que bonitinho Bom, é isso Esse foi o doodle do Google Não sei se eu vou gravar fazendo os hardmode Não sei se é hardmode que fala Sei lá, é jogo diferente Mas enfim, eu vou tentar fazer os bagulhos Se eu for gravar eu posto aqui algum dia Vou finalizar o vídeo junto com esse cara aqui Super simpático Olha que cara simpático Tchau 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 Tchau